Olá, bom dia! Tá começando o nosso Vou Te Contar aqui pela RedeTV pra todo o Brasil e também pela RedeTV Internacional. Gente, hoje é dia 9 de junho, né? E foi criado para alertar a sociedade brasileira sobre a importância das vacinas, o Dia Nacional da Imunização, que é hoje, 9 de junho. Então, aproveito pra abrir esse programa dizendo que a pandemia tá aí, infelizmente, né? Levando muitas vidas de brasileiros. Então, olha, se você faz parte desses grupos prioritários, ou se chegou na sua vez, dê seu braço, tá? Vacine-se! Hoje vai estar aqui comigo no programa O Cláudio Mutti, que é notrólogo. Você sabe quanto tem de açúcar e de óleo num cafezinho? E num biscoito recheado, hein? Será que é por isso que você tá engordando? Nós vamos descobrir juntas daqui a pouco. Mas vou começar o programa, nem vou pedir pro doutor, nem vou perguntar quanto que tem no pão de mel, né? Nem pergunte, eu acho melhor não. Olha, faça e venda. Aqui é fazer e vender mesmo com o Roberto Augusto no programa. O nosso chefe. Chefe, bom dia! Bom dia! Esse pão de mel tá lindo! Tá lindo, não tá? Obrigado, tá, Cláudio? Lindo e posso te dizer que ele está delicioso também. Eu acredito. Não porque eu fiz, mas ele é bom mesmo. É recheado? Ele é recheado. Então, vamos aprender? Vamos! Hoje o Roberto Augusto também vai fazer, e você vai ver ali na mesa, uma feijoada cuiabana. É a feijoada lá do Mato Grosso, é feijoada de pintado com camarão, né? Isso, a original. A original. É uma feijoada muito gostosa, lançada há alguns anos, e que hoje muita gente faz por aqui também, porque se ela é gostosa, a gente aqui não tem propriamente o pintado. A gente compra... Marcelo, depois eu vou dar umas dicas de outros peixes, tá, Cláudio? Se você não encontrar o pintado. Ótimo, aí dá pra fazer no Brasil todo. Dá sim. Vamos fazer o pão de mel, então. Vamos lá. Você vai precisar... Essa receita é campeã, é do Roberto Augusto. Existem muitas receitas, né, pra você fazer o pão de mel. Sim. Essa é a mais prática que eu já vi. Eu posso te dizer, Cláudio, que essa é uma das melhores, pra não falar que é a melhor. Quantas você conhece? Eu conheço mais de 25 receitas de pães de mel, só de massas, fora recheios, tá? Certo. Mas essa é a melhor. Ok. E é rápida, é fácil, você vai ver. Você vai precisar de um liquidificador e dois ovos inteiros. Isso. Em temperatura ambiente, tá, Cláudio? Tudo bem, bom dia. Tudo bem aí no cantinho? Tá bom. Uma xícara de chá de mel. Afinal, o pão é dele. É, e tem que ser mel, tá, Cláudio? Não utilize aquelas imitações de mel, porque não vai dar certo, não vai ficar legal e não vai ter sabor. Sabe essa coisa de levar vantagem? Isso daí não vale pra nada. Não, você leva desvantagem. Em quase nada. Porque depois comprou uma vez, nunca mais vai comprar de você. Uma xícara de chá de especiarias, e ele vai explicar como chegou a isso. Isso, aqui eu tenho um chazinho, olha, Cláudio. Você pode ver a cor dele, e eu vou te ensinar como que eu fiz esse chazinho. Tá, vamos ver. Aqui na panela eu tenho uma água, eu tenho meio litro de água, e eu vou colocar aqui, ó, erva doce, canela em pau e cravinho. A erva doce é o grãozinho? É o grãozinho, ó, é de fazer chazinho. Aí eu vou colocar tudo nessa água. Erva doce, cravo e canela. Isso, vou deixar ferver cinco minutinhos e vou obter esse chá aqui, tá? Tá. Deixa esfriar, tá totalmente frio. Aí eu vou colocar aqui no liquidificador. Ok. No liquidificador já tem dois ovos, uma xícara de mel e esse chazinho, que é uma xícara de chá. Uma xícara de chá também de leite morno. Morno, tem que ser morninho, não é quente, não é fervente, mas tem que ser morninho pra massa ficar bem fofinha. Ah, isso é que deixa a massa fofa? Meia xícara de chá de açúcar mascavo. Só meia, além de tudo isso, Cláudio, é uma massa econômica, não vai aquele tanto de açúcar mascavo. Quantos eu vou ter com esses ingredientes? Você vai ter 38 pães de mel desse tamanho que está na nossa mesa. Brincou, porque ele, ó... Só com essa massa. É da palma da mão, viu? É grande, é grandão. Uma xícara de chá de açúcar. Açúcar comum. Tô achando muito molezinha essa massa, hein? Tudo no liquidificador. Três colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. Isso. Se você for utilizar 100%, você coloca só duas. Tá. Senão fica muito forte, né, amor? Fica muito forte, fica muito escuro. Você tá enrolando aí com esse chocolate, né? Fala sério. Ela tá derretendo o chocolate pra nós. Três colheres de sopa do chocolate e uma colher de café de canela em pó. Isso, olha, canela em pó. Quer dizer que além do chazinho, as especiarias vão também dessa maneira. Isso, e também vai um cravinho em pó também, tá, Cláudio? Uma colherinha de café, tem que ser pouquinho, porque senão vai ficar forte por conta do chá. Ok, uma colher de café de cravo em pó. A receita já está lá no nosso Insta, arroba, programa, vou te contar. Se não está, vai estar daqui a pouquinho, tá? Se já não chegou. Aí você vai bater? Eu vou liquidificar. Deixa eu só terminar, Rô. Quatro xícaras de chá de farinha de trigo, pra você ter esse rendimento que o Roberto falou. E uma colher de sopa de bicarbonato de sódio daqui a pouquinho. Isso. Aí, Cláudio, com o liquidificador ligado em movimento, eu vou adicionar toda a farinha e o bicarbonato, tá? É aqui dentro também. Vai caber. Cabe. Pode ficar tranquila que cabe. Tá. Estou na caixa aí, eu sonoplasto. E aí, eu sonoplasto. Tá tudo aí dentro, você tem 15 segundos pra se virar, hein? Tá bom, agora eu vou mexer. Ó, olha pra mim. Não nove. Esse restinho, Cláudia, acaba de misturar com a colher e ele tá pronto. Nossa, tudo no liquidificador. Olha, eu nem tiro daqui, ó. Você também não pode bater muito, agregou a farinha de trigo, você para que se não... Você peneirou? Peneiradinha, tem que ser peneirada, tá? Tá. Agregou a farinha de trigo, você para de bater, porque se não a gente desenvolve o glúten dessa farinha, o pão de mel fica pesado. Agora que gozada, ele não vai com fermento, ele vai bicarbonato. Não, é bicarbonato. Sabe por quê? Porque ele vai ativar a cor do chocolate e vai deixar ele mais fofo do que o fermento. É mesmo. Ó, tá pronto. Agora você precisa de umas forminhas assim, isso daqui é baratíssimo, gente. É forminha de pão de mel. Se você nunca fez, faça. Pega o dinheirinho que você tem aí e faça. Porque, olha, eu conheço histórias lindas. Eu também. De pessoas que mudaram a vida fazendo e vendendo pão de mel. Sabe quando você só tem aquele dinheirinho? Faz, vendeu, o dinheirinho vai aumentando. Faz, vendeu e hoje tem até fábrica. Então, ó, faça porque se você está precisando de dinheiro, não tem coisa melhor para vender do que pão de mel. Não tem, Cláudio. Eu conheço pessoas que formaram filhos na medicina, na faculdade de medicina, vendendo pão de mel. Ó, o pão de mel bateu... Elas estão, desculpe, untadas e enfarinhadas. Isso, untadas e enfarinhadas, untadas com margarina e enfarinhadas com farinha de trigo. Somente até a metade, não mais que isso, porque ele cresce muito. Se você colocar mais... Por isso que rende também. É, se você colocar mais do que a metade, Cláudio, ele vai cair para fora. Vai ficar feio, fica parecendo um cogumelo, aí não serve para... Para venda, né? Não, fica feio. Agora, Roberto, o forno como deve estar e permanecer para que a gente tenha um resultado legal? Ele deve estar pré-aquecido a 200 graus, tá? O pão de mel, ele gosta de um... Quando vocês falam pré-aquecido, isso significa quanto em tempo? Somente cinco minutinhos antes de você levar a assadeira ao forno, tá? Tá. A 200 graus e ele assa rápido, no máximo 20 minutos. Olha que fácil fazer, vender. É uma receita econômica de pão de mel e você vai vender bem, viu? Pode acreditar. Você viu que nem do liquidificador eu tirei, olha. É. Vou fazendo tudo aqui. E olha, ele já fez vários no mexe ali. Então, quer dizer, dá pão de mel para caramba. Dá 38, 40 pães de mel. Rende muito. Quanto você acha que dá para vender um pão de mel daquele tamanho recheado? As minhas alunas costumam vender um pão de mel desse tamanho aí de cinco reais para cima. Mas se você vender assim, você já vai estar obtendo lucro. Muito lucro, né? É. Bom, e aqui, passando para a segunda fase, nós já temos eles assados, ó. Isso. Sai fácil da forminha? Sai fácil. Eu vou tirar para você ver, Cláudia. O chocolate. É. Olha, o nosso já está frio. É só virar que ele sai. Você dá uma batidinha e se ele estiver resistente, você puxa assim. Ô, Roberto, quando está no liquidificador, se eu sair, atender telefone, as compras estragam? Não, não estraga. Se for assim uma coisinha de meia hora, 40 minutos, você dá uma boa mexida nele e volta a trabalhar. Ok. Olha, Cláudia, só você puxar, ó. É mesmo, hein? Sai fácil. Sai. E olha, fofíssimo. Ufa, muito... Vou te comer. É só um recadinho para ele. Vou te comer. Tá bom, então. Ele será seu. Ó, vou tirar só esses dois, porque já dá para a gente mostrar. Agora, chocolate tem que ser... O pão de mel é legal ser recheado. Onde que está o tapetinho de silicone aqui? Hã? Ah, tá. Aqui. Viu? O Roberto. Quais os recheios que ele pode receber? É lógico que se é mineiro, você vai pôr doce de leite. É, eu tenho que pôr doce de leite, além de ser mineiro, né? Porque é o tradicional. E também é o tradicional. Ô, Cláudia, você pode rechear o seu pão de mel com brigadeiro. Brigadeiro branco, geleia de damasco, doce de leite com ameixa, é muito gostoso. É... O que mais? O que a criatividade mandar. O que você quiser, qualquer tipo de geleia. Agora, o tradicional é o doce de leite. É. Olha, eu cortei o pão de mel, mas só que eu não separo. Eu deixo aqui um pedacinho, que é para marcar ele, para ele não ficar feio. Aí eu coloco uma boa porção do doce de leite. Tá. Aperto bem. Ó, ele é fofo, ele volta. Venho com uma faquinha, dou acabamento aqui nele, olha. Tá vendo, ó? Tá. Rô, enquanto você faz o outro, é, pode, recheia mais sim, porque eu quero ver banhando. Enquanto isso, eu vou falar aqui do Rede TV Plus. Gente, inverno tá chegando. Ah, nós já temos dias mais frios aqui. Mas aqui na Rede TV não tem tempo ruim, não. E não tem frio. Olha que não para de esquentar. Com mais uma promoção do Rede TV Plus, Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Se parou de assinar, não deveria ter feito isso, tá perdendo tempo. Volte agora mesmo, porque tem sorteios todos os dias. E se você continuar assinando, ai, meu Deus, mais chances você tem de ganhar. Aliás, se você continua, parabéns. Se agiu certo e tá confiando na sua sorte. Quanto mais assinar, maiores as chances de ganhar. Ganhar o quê? Nossa, tem celulares aí, smartphone de última geração. Tem vários automóveis e uma Mercedes linda C180, que vai, olha, vai fazer a festa aí na tua garagem, porque ela é muito linda. Nem dá coragem de andar. Tão linda, só de olhar, você já se apaixona. Então, ó, não perca tempo. Você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, vai assinar. Ou acessando redetvplus.com.br. O preço da assinatura é bem pequeno, menos de 75 centavos por dia, e você já faz. E pode pagar com Pix, qualquer cartão de crédito. Se for cliente da caixa, pode usar o cartão virtual e pagar no débito, tá bom? Recheadinho. Agora nós vamos banhar. Ô, Cláudio, para banhar o pão de mel, como é uma casquinha fina, você pode banhar na cobertura fracionada, tá? Que é uma cobertura de chocolate que você apenas derrete e não necessita de choque térmico, de fazer a temperagem, tá? Aí você mexe bem. E agora nós temos de boa qualidade, né? Ótima qualidade, que a gente até confunde com chocolate puro. Então, repete aí, como é que chama, Roberto? Cobertura fracionada. Aqui eu estou trabalhando com cobertura meio amargo, tá? E se você quiser o chocolate, você dá, faz a têmpera. Pega o pão de mel, mergulho aqui, viro ele, dou aquele banho nele, puxo de novo e vou pescar ele, ó, com garfinho próprio. Roberto, não tem esse garfinho, o garfo de carne. Tá. Bato no chocolate, porque o chocolate, ele puxa o chocolate. Ótima qualidade, ó, dou quatro batidas, levantei, parou de pingar, passo aqui embaixo, levemente, para tirar o excesso e coloco sobre o tapete de silicone ou uma folha de papel manteiga. Isso que eu queria saber, quem não tem esse garfinho aí, dá para fazer com outro? Dá para fazer com o de carne, o garfo de dois dentes. Aquele grande, sei. Com o garfão. Aí você vem... Vai ser um espeto o garfão. Não, só usa para pescar ele, ó. Não é espetora nenhuma. E quem não tiver o tapetinho de silicone... Uma folha de papel manteiga ou papel alumínio. Ok. Bato, 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 bato. Nunca você pega esse garfinho, eu vou banhar esse outro... Eu vou pedir para desligar o ar aqui. Só para mostrar. Por favor. Aqui, ó. Você nunca faça isso, olha, o que eu vou fazer agora. Não pega o pão de mel e faz assim, ó. Você tira todo o chocolate dele, toda a cobertura dele, e ele fica feio embaixo. Então você bate no chocolate, ó. Chocolate puxa, chocolate. Puxa, você está vendo que para de pingar, né? É mesmo. Olha, para de pingar, vem aqui de leve e coloca sobre... E está pronto. E está pronto. Para você decorar, igual o nosso, que eu fiz alguns arabescos... O chá ferveu. Quanto tempo ele ferve lá? Só cinco minutos. Tá. Tá? Esse daqui, aqui eu tenho uma... Ele está um pouquinho grosso, mas eu vou fazer... O que é, querido? É cobertura fracionada branca. Aham. Espera aí, tem uma pelotinha. Epa, aí. Aí você... Só que esse aqui está meio grosso, Cláudia. Tá. Você pode fazer arabesco. Pode. E tem uns lá que estão dourados, não é? Aí eu passei um corantinho... É... Como é que fala? Comestível dourado, tá? Tá ali, ó. É só isso. Vamos abrir um daqui, Eli? Vamos. Vou abrir na boca. Você vai morder? Então morde. Não, não, pode cortar. Ah, tá. Tô brincando com eles aqui. Mas é o que dá vontade, né? Olha como ele sai. Que bonito. Vamos ver se tá gostoso? Vamos ver. Ah, que delícia. Olha quanto recheio. É tão bom um pãozinho de mel logo cedo, né? Nossa, um café com leite. Um café com leite é bom mesmo. Um chazinho. Hum. Olha que fofinho, ó. E a massa não é super fofa? Saborosa? Fofo demais. Tá, fala aí o seu Instagram enquanto eu como mais um pedacinho. Meu Instagram é arroba Roberto Augusto Culinária. É só entrar lá, mandar uma mensagem em box pra uma aula particular, pra uma consultoria, tá, Cláudio? É só me chamar que eu irei com o maior prazer. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Não é? Deixa eu mostrar o Claudio Mutti, que tá lá no Trollho. Olha, Claudio, eu não sei quanto tem de óleo e quanto tem de açúcar. Eu só sei que tá gostoso demais, doutor. É bom, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Cláudio? As pessoas estão se alimentando mal durante essa pandemia? Muito, cada vez pior. Ah, é porque ficar em casa dá uma fome do cão. Eu já vou aí pra gente conversar, viu? Certo. Agora, gente, vou falar com quem tá em casa, o Roberto volta daqui a pouquinho, tá uma delícia, parabéns, Roberto Augusto, com feijoada de pintado. Essa é boa, é peixe, doutor? Peixe é leve. Peixe é bom. Peixe é bom, né? Peixe com camarão. Não vou contar que tem feijão branco lá também. Mas ele vai dizer quanto tem de açúcar, de óleo, no biscoito que você comeu hoje cedo ou no cafezinho que você vai tomar daqui a pouco. Gente, a pandemia mexeu com os nossos hábitos e é claro, né, que a gente tá comendo demais. Segundo um estudo publicado pela Federação Mundial de Obesidade, o risco de morte por Covid-19 é 10 vezes maior em países onde o excesso de peso atinge a maioria da população. Esse período fez com que muitas pessoas escolhessem uma alimentação mais prática, mais rápida, mas muitas vezes nada certinha, viu? A gente tá, escolhe se alimentar rápido, fica mais em casa, come demais e come errado. Certo, doutor? Como é que tá, Cláudio? Tudo bem? Cláudio Mucci, hoje é aqui em nosso programa. Prazer em estar aqui no seu programa, Cláudio. Prazer é meu em recebê-lo, viu? Tá muito elegante, hein, doutor? Estamos, obrigado. Doutor Cláudio, por que que a obesidade traz tantos prejuízos para a saúde e agora até essa informação em relação à Covid-19? Então, porque a Covid, como eu sempre falo, a Covid é assim, ó, você de frente pro vírus, o seu pulmão responde com uma forma de inflamação. Ele inflama pra tentar te proteger. Então, quanto mais inflamado você for, maior vai ser a sua resposta frente ao vírus. Se você inflama demais seu pulmão, o que acontece? Você dificulta a troca gasosa, entendeu? Você tá querendo me dizer que tem alimentos que inflamam o nosso corpo? Sim, também, mas qualquer processo inflamatório. Dificulta eu trocar oxigênio, eu receber oxigênio. Inflama, inflama tanto, 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 de repente eu preciso ser entubado, porque não consigo mais pôr oxigênio pra dentro. E quais são as doenças que inflamam? Todas as doenças, tirando as genéticas e congênitas, genéticas que é herda da família, congênitas intraúteros, todas são causadas pela inflamação. Todas, sem exceção, infarto, derrame, AVC, obesidade. Qualquer doença. Qualquer doença é por inflamação. Então... Inflamação do corpo. Inflamação do corpo. Inflamação pode ser dada pelo estresse, por alimentos, principalmente alimentos. Então, o que acontece no caso de alimentos? Você come, você começa a inflamar seu intestino, e quando você inflama uma parte do seu corpo, inflama o corpo inteiro. Então, quanto mais inflamado você tem, pior em todos os sentidos. E, no caso, pior no caso da COVID. Então, a gente tem que começar a ver a parte alimentar. A parte alimentar é da cabeça. É isso que está atrapalhando no COVID. Todo mundo está ficando no estresse. O estresse produz cortisol. Você produz cortisol. E o cortisol inflama muito. E a alimentação. Agora, na COVID, por que as pessoas estão comendo tantos alimentos industrializados? Porque é o seguinte, as pessoas entenderam que tem que se expor menos. Tem um risco de contaminação. Então, elas não podem ir na feira constantemente, ir no supermercado, dia sim, dia não, comprar as coisas. Mais frescas. Mais frescas. Então, elas vão comprar coisas que durem mais tempo. Que dá para deixar na geladeira um monte de tempo. Que dá para deixar no armário um monte de tempo. E essas coisas que duram mais tempo são as porcarias. As coisas que nos fazem mal. Os embutidos, as coisas que têm muito sódio. Vamos ver essas porcarias lá na cozinha? Vamos olhar. Ai, cada porcaria é gostosa. Mais porcaria, né? Então, vamos para o lado de cá, doutor. Vem para cá comigo, ó. Aqui, nós separamos, segundo determinação do Claudio Mutti, alguns alimentos. E por que você separou ali quantidades de óleo, de açúcar e sal? É isso? Isso. É para dizer quanto tem em cada alimento. Embutido nos alimentos, às vezes a gente não sabe. Ah, eu não como nada de sal. Mas você come os alimentos que estão cheios de sal. Que tem sal. Cheio de sal. Então, vamos começar pelo leite. Aqui nós temos um leite integral. Integral. Então, o que ele tem? Ele tem uma colher de sobremesa de açúcar. Tem um pouco de açúcar no leite. Um copo de leite? Um copo de leite. Um tanto de leite, assim, um copo de 200ml tem um tanto de açúcar também. E de óleo? De óleo tem bem pouquinho. A quantidade de óleo é pequena. E não vou dizer para você que o óleo do leite ou o açúcar do leite são ruins. São uma quantidade proporcional certa. Mas lembrando sempre, leite, ele é secreção da vaca. Então, não é feito para a gente. O bom leite para a gente é o leite da mãe, é o leite materno. E não é para a vida toda? Não, é para a vida toda. Se fosse muito bom, a natureza ia fazer você, a mulher, produzir leite a vida inteira para sustentar os seus filhos. Leite, então, chegou uma época que a gente não precisa mais dele. Não precisa mais leite. Isso é o quê? Um ano, seis meses? Ah, é. Pouco tempo. É um ano, dois anos. Não vou falar que leite é ruim, porque muita gente vive do leite, toma leite. Mas o que o leite pode fazer no nosso organismo? Inflama. Começa inflamando o nosso intestino. Ah, eu vou tomar leite sem lactose. Não é lactose, é a proteína do leite, é a caseína do leite. Então, ele inflama. Lembra que eu falei, as doenças são causadas por inflamação? Todas as doenças. E o leite vai inflamar nosso intestino. Quando inflama nosso intestino, você inflama o seu corpo inteiro. E você trocaria o leite pelo quê? Eu trocaria, se for, ah, eu preciso tomar um leite, uma coisa, toma um leite de coco. Tá bom. Não de soja. Por quê? O soja é transgênico. E soja, se dá para o seu menino, para o menino, ele vai atrapalhar a evolução sexual do menino. E para a menina? E para a menina vai desenvolver, fazer mais rápido, ela menstruar mais depressa. E isso é ruim. Então, tem pessoas que usam a soja, é um derivado da soja para tratar a menopausa, que tem uma função de hormônio feminino. Então, não é bom. Tá bom. Vamos falar dos biscoitos recheados. Deliciosos, sim. Preocupantes também. Engordam também, né? Com certeza que engordam. Os biscoitos, para se manter, você sabe por que o biscoito é crocante? Ele é crocante e sempre fresquinho? Ele é fresquinho porque ele é crocante? O que é a função que as propagandas falam? Ele fica crocante e conserva mais tempo pela presença de gordura hidrogenada. É um tipo de gordura para manter, e o tectão não estraga. Você deixa um monte de tempo. Você faz uma coisa na sua casa, você põe lá, dura um pouquinho de tempo e estraga. Mas, na indústria alimentícia, enche de gordura hidrogenada, isso aqui não estraga. E o biscoito vai engordar, com certeza. Isso aqui não é saudável, não tem nada de saudável nisso aqui. E para que você saiba, 12 unidades do biscoito recheado contém 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de café de sal e meio copo de óleo. E eu falei em 12. E às vezes você abre um pacotinho e come ele inteiro rapidinho, né? Inteiro. Você dá para a criança na frente da televisão, a criança come tudo. Tá dando tudo isso. Tudo isso aqui é um monte de coisa. E aí você fala do sódio. O sódio, na quantidade de sódio diária que a gente pode consumir, é pouquinha a quantidade. Sal faz mal? Então, em quantidade grande faz mal. O sal é importante. É importante para os seus músculos funcionarem, seu coração funcionar, para os seus neurônios falarem entre eles. É importante. Mas até uma certa quantidade. Começou a passar disso aqui, ele te traz malefícios. Como hipertensão, alguns tipos de tumores são relacionados ao sódio. Então, a quantidade de sal por dia para você ingerir uma colher de chá de sal. Em tudo que eu comi. Em tudo que eu comi. É uma colher de chá de 2 gramas de sódio. A gente come muito mais que essa, né? A gente come muito. Nós vamos ver aqui quanto sal tem isso aqui. Então, é uma colher no total, no total do dia. Agora, mozzarela é o queijo aqui que foi escolhido pelo doutor. É bom. É gostoso, né? É. É bom. Também derivado do leite. Mas é preferível usar esses derivados do leite do que o próprio leite. E ele tem uma quantidade de sal e uma quantidade de óleo também, de gordura. Não é muito grande, mas tem. Os queijos mais apurados, eles têm mais sal. Então, tem que tomar cuidado. Os queijos mais... Queijo branco é o queijo melhor de ser. Quanto mais apurado ele for, pior. Numa fatia de mozzarela, é encontrada uma colher de café de sal e meia xícara pequena de óleo. Cada fatia. Lembrando que nós podemos consumir até uma colher de chá de sal por dia. Se tomou um copo de leite, se comeu uns três biscoitos, se já comeu uma fatia de mozzarela, já era. Acabou o seu sódio, acabou. Já subiu tudo. Agora, os refrigerantes. Diet, light, isso faz diferença? Olha, refrigerante, eu vou falar, é tudo porcaria. Nenhum é bom. Ah, eu só tomo o diet, mas não faz mal. Tem menos açúcar, mas o diet tem adoçante. E o adoçante... Olha como o seu corpo é inteligente. Você põe o refrigerante na sua boca. Quando está na sua boca, o seu cérebro fala... Opa, está vindo uma coisa doce. Está vindo uma coisa doce. O que ele fala? Pâncreas produz a insulina. Insulina é o hormônio mais inflamatório que nós temos no corpo. Então, aumenta a chance de causar todas as doenças do mundo. Infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson, hipertensão, tudo. Alzheimer também? Também. Alzheimer também é inflamatório. E toda vez que eu tomo um golinho de refrigerante, o meu cérebro pensa desse jeito? Manda esse sinal para o pâncreas? Pensa, pensa. E o pâncreas pode trabalhar tanto? É um certo ponto. Se trabalha demais, demais, o pâncreas vai morrer. Daí você fica dependendo de insulina injetável. Então, pensar muito bem para tomar refrigerante. Então, se puder evitar refrigerante. Ah, mas gosta tanto. Ah, gosta tanto. É gostoso, é gostoso. Ah, então vamos dar o cigarro para o seu bebezinho, fumar. Vamos começar a dar um monte de coisa. Dá água para a criança. Ao invés de mandar na lancheirinha ou no refrigerante, sei lá, manda uma água de coco. Suquinho também é porcaria, é ruim. Também tem adoçante, tem açúcar. E o suco natural? Suco natural tem muita quantidade de frutose. E frutose não é bom também. O negócio é água. Você concorda que a pessoa deve tomar oito copos de água por dia? Ou isso depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. Você faz a seguinte conta. Por exemplo, eu peso 70 quilos. Um pouquinho mais. 70 quilos. Eu multiplico por três se eu for ficar tranquilo. Não estiver fazendo muita coisa. Por exemplo, eu tomo uma vida tranquila. Eu multiplico por três. Sete vezes três, 21. 2,1 litros de água por dia. Agora, eu faço atividade física. Que eu transpiro, tô no calor, multiplica por quatro. Quatro vezes sete, 28. Pessoa de 50 quilos. Multiplica por três. 1,5 litro de água por dia. É importante. A gente tem que tomar água pra limpar. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Três e quatro. É fácil. Mas isso não vai inchar a pessoa tanta água? Não. Não, é pouca água. É 70 quilos. É 3... 2,1 litros. 2,1 litros. Eu preciso de água. A gente tem que saber. A água não é só pra minha pele ficar bonita. As nossas células, pra funcionarem, elas fazem... Entre o sangue e os nutrientes, as células fazem xixi e cocô. Você já ficou sem água na sua casa? Já. Ficar sem água na sua casa, você não dá descarga, você não toma banho, você não limpa a chão. Acontece a mesma coisa com o nosso corpo. Eu entro nutrientes na célula, a célula faz a função dela, produz energia, produz hormônios, sei lá o que ela produz, e ela elimina depois as coisas dela pra fora. Xixi e cocô. Se o sangue não tiver com bastante água, um sangue tiver mais perfeito, ele não consegue levar esse xixi e cocô. Daí o que acontece? A célula começa a ficar suja de xixi e cocô, das impurezas dela. Daí veio o sangue de novo pra ela poder pegar nutrientes e fazer a função dela, não faz, porque está bloqueado de sujeira. Toma a quantidade de água que eu passei por um mês e veja a mudança que tem na sua vida. A água é importante. Feito o trato. Você vai ver. E tira o refrigerante. Bom, agora, adeus refri. Batata frita. Ai, outra coisa gostosa, né? Então, batata frita é muito gostosa, mas é o seguinte... Um pratinho? Então, um pratinho de batata frita tem açúcar, tem sódio e tem óleo também, que é o óleo que você usa na sua casa. Ai, nunca mais vou fazer. Meio copo de óleo num pratinho. Então, duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de café de sal. Então, fora que a batata, quando é aquecida acima de 120 graus, produz uma substância chamada acrilamida, que é cancerígena. Meu Deus, não vou comer batata nunca mais. Ah, de vez em quando. Você come... E se eu assar? Assar, você vai produzir acrilamida, mas vai fazer menos mal do que frita. Frita é um veneno. Menos mal. Batata engorda? Batata engorda. O que que não engorda? O que não engorda? Ah, não é que não engorda. O que não engorda é você comer a quantidade que você precisa de energia, de glicose, para o seu corpo funcionar. Você come mais do que você gasta, você vai engordar. É melhor comer o que anda, o que vem da terra? O que que eu como? Já que você falou que industrializado não pode. Então, é descasque mais e desembrulhe menos. Essa frase, descasque mais e desembrulhe menos. Se eu como demais, eu como à noite. Ah, à noite eu faço um jantar, nossa, como um monte. Aí entrou a energia dentro do meu corpo, as calorias do meu jantar. O corpo fala assim, ué, o que que eu vou fazer com essas calorias? Vou deixar guardada num cantinho. O que que eu vou fazer? Não vai gastar mesmo? Vai dormir a noite inteira. Sabe o que ele faz? Ele pega essas calorias e guarda nos adipósticos, na forma de gordura. É assim que o corpo faz, na forma de gordura. E outra coisa que eu vou falar, aproveitar e falar aqui. Obesidade não é só genética. Obesidade é comportamental. Você pega, ai, minha família, todo mundo é obeso. Ai, como que é na sua família? Ah, tem aqueles jantares maravilhosos que meu avô fazia. Essa pizza que a gente tá vendo, macarrão. Minha mãe fazia isso, em casa eu faço isso com meus filhos. É comportamental. Se você enche de coisas pra você ver, pra você comer, você vai querer comer. Por que que você vai comer? Muitas vezes você é em fome. Porque nós temos no nosso corpo, nós fomos feitos pra estocar. Porque não era antigamente, quando nós viemos ao mundo, não tinha tudo isso aqui de comida. Não era fácil, não tinha delivery, nada. Então eu tinha que comer bastante, porque às vezes eu comia uma vez por dia. Às vezes uma vez cada dois dias. Então nós temos essa coisa de estocar, estocar pra poder sobreviver. Doutor Claudio, o senhor é favorável à alimentação mais vezes e menos? Por exemplo, comer de duas em duas horas, menores quantidades? Isso faz diferença pra quem quer emagrecer? Não. Não? Não, e não sou favorável. Faz diferença pra quem quer crescer, que eles quiserem ficar fortes, sim. Porque pensa que nós vamos pensar na natureza. Nós fomos feitos pra comer de três em três horas. Uma vez eu falei isso pra você, na época das cavernas não se comia. Você falou, eu não sou de lá, nem eu. Mas a gente não comia, era uma vez por dia. Então essa história de comer de três em três horas é balela. Sabe pra que serve isso? Ah, eu tomo café da manhã, vai comer uma coisinha no intervalo. Ah, come um biscoitinho desse aqui. Ah, come uma barrinha. Um pedacinho de queijo. É, uma coisinha assim. E pra quem que ajuda isso? É bom pra quem? Pra indústria alimentícia. Então não é bom comer de três em três horas só pra quem quer crescer. Pra finalizar, tem a lasanha, né? Que pode ser, essa é a industrial. É a que vem pronta. Mas pode ser aquela que você faz em casa. Então vamos lá. Lasanha. Uma fatia de lasanha, que não é tudo isso não, né? Uma fatia é pedaço, né? Metade. Metade, pelo menos ou menos. Uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal e meio copo de óleo. 200 ml de óleo. Então, as coisas industrializadas, elas têm que se conservar. Como nós falamos no começo, tem que se conservar. E um conservante muito bom é o sal. Por isso que é cheio de sal. Tudo que eu compro pronto. Tudo que você compra pronto é cheio de sal. Bom, doutor, qual a sua orientação então pra quem está nos assistindo, fora todos esses ensinamentos que a gente absorveu aqui, aprendemos até a fazer as contas. Olha que importante. E o teste de um mês tomando a água necessária. Então, eu falo pra comprar o menos industrializado possível. Tente fazer. É lógico, a pandemia é mais cuidado pra sair, pra ir na feira, pro mercado. Mas o mais saudável possível. Você tá fazendo o bem pra você e pra sua família. Certo. Quando você começa a comer esses industrializados, se você fosse dono de uma indústria, você não seria bobo, não. Eu colocaria nos alimentos que eu vou vender, substâncias que viciam tal de glutamato monossódico, outras coisas. Ah, é uma delícia aquela comida da Claudete, que ela industrializa. Eu vou comprar sempre. Porque colocou-se substâncias que viciam. Então, nessa pandemia, as pessoas estão comendo muito essas coisas e vai ser difícil sair disso aí depois. Então, eu acho que no refrigerante também tem coisa que vicia. Lógico que tem coisa que vicia. Tem muita caloria no refrigerante. O refrigerante comum tem muito açúcar. E quando você come açúcar, o que que é? Ele te dá uma energia rapidinho. E você diz, ah, me sinto super bem quando eu como essas coisas cheias de açúcar. Muito bem. Só que a sua insulina aumenta rapidamente, a sua glicemia baixa, a quantidade de açúcar diminui. Então, essas coisas são viciantes. É vício de querer ficar super bem. Então, minha recomendação, coma o mais saudável possível. Não precisa comer de três em três horas. Descasque mais e desembrulhe menos. Tá aí o recado do nutrólogo Claudio Mutti. Suas redes sociais, tem mais informações por lá, Claudio? Tem, muitas informações. No YouTube, canal do YouTube, Dr. Claudio Mutti. No meu Instagram, Dr. Claudio Mutti. Tem bastante informações. E as dúvidas que vocês tiverem, podem passar pra gente. Murrinho. Obrigada, doutor. Obrigado. Sempre uma alegria te ver, Dr. Claudio Mutti, no programa. E o doutor falou pra gente, agorinha, que estresse, né? Ele leva você a comer mais. E por isso, muita gente comeu e tá comendo mais na pandemia. Então, nós fomos pegar um recado importante pra você com uma psicóloga. É a Larissa Paesleme. Ela explica por que esses transtornos alimentares aumentaram tanto na pandemia. E o que a gente pode fazer. Fala, Larissa. Bom dia, Claudete. Tudo bom? Bom, as pessoas estão ficando bem ansiosas na pandemia. E muitas vezes a ansiedade provoca os pensamentos compulsivos. Que são os pensamentos em excesso. E essa compulsividade, ela vai causando reações corporais, reações físicas. E vai trazendo alguns desconfortos emocionais. E o que que acontece? Nossos estímulos cerebrais, eles ficam carregados com muitos pensamentos. E a gente acaba, por defesa do nosso corpo e defesa do nosso emocional, tentando encontrar um estímulo rápido, imediato, pra poder tirar essa emoção desconfortável, que é a ansiedade, o medo, a angústia. Então, tudo isso pode gerar a própria ansiedade. E a comida, ela tem um prazer imediato. Então, assim que a gente ingere a comida, ela dá uma satisfação. Como se aquela emoção não existisse mais. Porém, ela é uma falsa ilusão. Porque, alguns minutos depois, essa emoção pode retornar. E aí, se não cuidar, acaba virando um ciclo vicioso. De todas as vezes que a gente está angustiado, mal, ansioso, ir pra comida pra ter esse prazer imediato, pro cérebro entender que está tudo bem. Porém, é só um estímulo. Isso não vai modificar. Ele vai apenas inibir e não excluir. Olha, Roberto Augusto, você levou a sério o que o doutor falou. Estou gostando de ver, hein? Sim, tem que levar, né? Está descascando mais, comendo coisinha que está viva, né? Isso. Então, é isso. E se desembrilhando menos. É que nós vamos fazer uma feijoada. Feijoada é um prato muito popular no Brasil, né? Em todo o país se come feijoada. Normalmente, é feijoada de feijão preto, com carne de porco. Agora, essa é campeã, né, Roberto? Essa é. Muito. Mas muito mesmo. Diferente, gostosa e muito brasileira. Bastante. Um beijo, Cuiabá. Um beijo. Que saudade. Opa. Saudade de lá, dançar um rasqueado. Pois é. Não é? É, coisa boa. Gente, vamos fazer essa feijoada. Ela está linda lá. Vamos mexer com ela lá? Vamos. Só para mostrar. Olha, a nossa, Cláudia, além de pintado, tem camarões. Olha aqui os camarões. Feijoada de pintado. Você disse que pode ser outro peixe. Pode. Você pode utilizar um peixe de carne mais firme, sabe? Cação. Cação. Cação, badejo. Se não encontrar o pintado, vamos de cação. Isso mesmo. Primeiro, Roberto, explique o que você fez com esse um quilo de feijão branco e para quantas pessoas você acha que serve um quilo de feijão branco? Serve dez pessoas bem servidas mesmo, tá, Cláudia? Essa feijoada nossa. Às vezes até mais um pouquinho. Eu pego esse um quilo de feijão branco e escolho, né, porque sempre tem uns danificados, e coloco de molho por doze horas em água. Não precisa ficar trocando a água. No outro dia você troca a água. Tem geladeira fora? Não, fora da geladeira. No outro dia você troca a água e leva para cozer. Quarenta minutos sem pressão ou quinze na pressão. Só quinze? Só quinze, mais nada, porque eu quero ele bem macio. E não vai espumar na pressão? Não vai espumar. E um leve filete de óleo para não espumar e entupir o pino. Quinze minutos na pressão. Isso. O feijão está cozido, e nós vamos partir desse feijão cozido. Isso mesmo. Vou fazer um refogado de feijão agora. Tá bom. Então vamos lá. O que você tem aí? Primeiro azeite. Azeite, cebola. Três colheres de sopa de azeite. Isso. Três dentes de alho amassados. Já estou colocando. Uma cebola picada. Alho, cebola e azeite. Ele vai usar no feijão. Três folhinhas de louro. Já vou colocar. Pega o louro, Brasil. Pega o louro, Lu. É. A gente já coloca. Sal e água fervente. Sim. Essa água é mais ou essa? Se precisar, tá, Cláudia? O nosso feijão, eu já deixei ele aqui aquecendo, eu já vou colocar ele ali, tá? Deixa eu ver se está quente. Ah, já vai passar para a outra. Já, já vou passar para a outra. Aí deve estar, porque essa panela é show, mas ela esquenta as beiradas. Esquenta, mas não tem problema. Pega com paninho, ó. Eu vou colocar aqui para fazer aquele chiado. É o que você vai fazer depois de cozido o seu feijão. Seu feijão, 40 minutos normal, 15 na pressão. Como se fosse um feijãozinho para você comer puro, tá? Eu vou lavar o louro aqui para te dar, tá? Tá bom. Pode pegar umas três folhinhas. Ah, eu vou pegar uma bem grande. Isso, vou colocar sal e pimenta do reino. Aí fala a verdade, louro assim tem muito mais sabor. Ah, Cláudia, o feijão, feijoada sem louro não dá certo não, viu? Pode colocar. Uma, duas, três. Isso, obrigado, Cláudia. Aí, ó, aqui ele vai ficar fervendo. É só isso, tá? Coloquei sal e pimenta do reino. Agora, na outra panela, nós vamos fazer o refogado do pintado. Antes de fazer o refogado, eu coloco aqui sobre o pintado, ó. Aqui eu tenho o pintado em poças. Ah, as poças estavam pequenas, então eu não cortei em cubo. Mas se for grande, você corta em cubo. Sal e pimenta do reino. E um pouquinho de suco de limão, aqui. Ok, esse é o temperinho do peixe. Não muito, tá, Cláudia? Não muito limão para não azedar a feijoada. É só para firmar a carne do peixe. Ok. Aí, na panela, quente. Vamos lá, azeite. Azeite, vou colocar azeite. Nossa, quente mesmo. Tá. Cebola. Dentes de alho e uma cebola picada. Isso. Você pega o alho aí para mim, Cláudia? Pega. Por favor. Obrigado. Dois tabletes de caldo de camarão. Você dissolveu? Eu... Não, aqui tem pó, o pozinho. E também tenho aqui, Cláudia, o caldo do camarão que eu aproveitei. Nós vamos colocar camarão, eu fervi as cascas e as cabeças na água e extraí um pouquinho do caldo, se engrossar muito aqui, eu coloco ele, tá bom? Já vou colocar... Ai, Cláudia, a situação está dura e não dá para fazer essa feijoada com camarão. Corta o camarão. Ai, sem camarão, faz só com peixe. Põe só lá o tabletinho para dar uma enganation, né? É. Aí eu venho aqui com o peixe, Cláudia. Ah, o peixe vai para o refogado. Vai para o refogado, olha. Tá. Vou colocar tudo aqui, ó. Esse peixe pode ser temperado na hora mesmo. Tem que ser na hora, Cláudia, porque senão ele fica muito mole, viu? Tá. O peixe é uma carne macia, então ela cozinha rápido, sabe? Não pode ficar muito tempo no tempero. Não pode. Ele usa um quilo de camarões frescos. Que vai entrar daqui a pouquinho, porque o camarão é só faltando três minutinhos. Tá bom, eu só vou terminar aqui, posso? Tá, pode. Então, ó, um quilo de camarão, médios, frescos, suco de um limão que ele usou para temperar o peixe, pimenta do reino, pimenta de cheiro. Ó aqui, ó, a pimenta de cheiro é essa. Pega uma inteira ali para a gente mostrar, Rô. Essa pimenta, ela não tem aquele ardor. Não tem. Mas ela dá muito sabor, olha ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Pimenta de cheiro. Muito sabor mesmo. Ela não fica vermelha? Não, ela não fica vermelha. De verde ela vai para amarelo. Ah, tá. E pode usar quanto amarelo? Será? Pode, pode. Pimenta dedo de moça. Isso eu vou pôr no lau, ó. Tá, vai. Para ir pegando sabor aqui, ó. O nosso peixe e põe um pouquinho no feijão. Se essa pimenta de cheiro, ela não tem ardência, para que ela serve? Só para dar cheiro? Para dar cheiro e sabor. É mesmo? É. E um pouquinho no feijão, ó. Ah, mas dá sabor. Dá, com certeza. Tá bom, eu posso usar onde essa de cheiro? No que você quiser. Eu utilizo muito em carne moída, em frango, ensopados de frango. É. Em recheios para tortas, salgadinhos, porque não vai arder. Vai só dar sabor. Ok. Ele usa ainda, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais umas pimentas aqui. Um pimentão vermelho picadinho. É um pimentão verde. Ah, verde? É. É. Eu que nem errado. Mas pode ser o vermelho, não tem problema. Não, tá certo. Eu que nem errado. Aí, Cláudio, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, no nosso peixe, tá? Tem diferença de sabor? E um pouquinho no feijão, ó. Porque depois nós vamos juntar tudo. Tem diferença no sabor, sim. O verde sempre vai prevalecer mais do que qualquer outro pimentão. Mas o vermelho e o amarelo, eles são menos indigestos. Então, eu gosto do amarelo, eu vou pôr amarelo na minha feijoada. Pode pôr o que você quiser. E eu também vou cortar esse coentro, que eu não gosto de coentro. Aliás, eu vou cortar o coentro aqui, eu acho, né? Senão eu não vou comer essa feijoada. Não, aqui não tem coentro, não. Já sei que você não gosta, não coloquei. Agora, se você adora um coentro, coloca coentro. Salsinha ou cheiro verde e coentro, tá? Isso mesmo. Agora, eu vou perguntar para o Roberto, enquanto o peixe está aí, uma coisinha aqui. Pois não. Que pimenta é essa? Essa pimenta, Cláudio? É uma coisinha, gente. É. Parece uma cereja. Ela está assim porque ela estava na farofa. Estava na farofa. Ela chama pimenta chocolate, tá? É ardida? É ardida. É? E bastante, tá? Ele tem um monte de pimenta diferente hoje aqui. É, mas ela é muito gostosa. E essa pimentadinha aqui, que pimenta é essa? Essa daí, na verdade, eu não lembro o nome dela, mas ela arde muito, tá? Muito? Muito, muito, muito. E ele tem ralapenho. Tem. Nossa, essa daqui. Essa é muito ardida. Essa daqui, ó, vai para o México um dia. Você vai ver. Você tá vendo que ela tá rajada? Olha nela que você vai ver que ela tá rajada. A hora que ela ficar totalmente daquela cor, ela fica numa ardência fora do comum. Nossa, essa daqui, olha, vou te dizer, é difícil comer, viu? Mas eu preciso dizer do amor que eu sinto pelo nosso São Paulo, né, Paraíba? Ei, 9, 9, 9 a 1. Não é pra qualquer um ganhar de 9 a 1, né? Com todo o respeito ao 4 de julho, que já começou nos 30 segundos, dando um baita susto nos São Paulinos, no Morumbi. Mas que legal, né? Coraçãozinho pra nós hoje. Parabéns aí ao São Paulo. Pois é. Claro, olha, peixe refogado... Espero que não tenha que gastar todos os gostos da temporada. Pelo amor de Deus. É, né? Me fala, querido. Peixe refogado, sem mexer, você vai só virando, já deu uma abafadinha, feijão fervendo, agora eu vou juntar o peixe no feijão, tá? E esse peixe não vai se pedaçar? De jeito nenhum, só se você mexer. Tá. Não pode ficar mexendo demais. Tá. Aí eu venho aqui, olha. E junta o peixe. É assim que se faz feijoada em Cuiabá. É feijoada de pintado lá do Mato Grosso. Isso mesmo. E daqui a pouquinho eu coloco os camarões. Os camarões... Os camarões você também dá uma seladinha nele ou vai direto? Não, vai direto aqui. Eu só temperei ele com sal, pimenta do reino e umas gotinhas de limão, tá? Tá. Olha, Cláudio, mexo devagarzinho, que é só pro peixe entremear aqui nesse feijão. O que eu mais gosto em feijoada é que ela vai crescendo. Vai, vai. Você tá vendo que eu fiz numa panela bem grande, né? E aqui eu vou dar até uma abafadinha. A tampa tá aí ou não? Não, não precisa, então. Ah, tá aqui, ó. Achou? Achei. Vou dar uma abafadinha. Tá. Vamos fazer uma farofinha? Vamos fazer a farofa pra acompanhar. Então vamos lá. A farofa que acompanha esse prato é uma farofa de banana. É banana da terra? Aqui pode ser a banana da terra, mas aqui eu estou trabalhando com a banana nanica firme. Tá. Então vamos lá, vamos fazer essa farofa que uma feijoada pede uma farofa, né? Isso, um pouquinho de azeite só pra não queimar a manteiga. Três colheres de sopa de azeite e três colheres de sopa de manteiga pra ela ficar bem cremosa, né? Isso mesmo. Porque aquela farofa muito seca é ruim, né? Ruim? Não, farofa seca não dá. Olha, o Roberto tá com a consultoria em lanchonetes, bares, né? Que servem comida, restaurantes, pousadas, hotéis. E é legal, porque se a comida for boa, o pessoal fica, volta. Se for ruim, a cama pode ser ótima, mas a comida ruim não combina. Ninguém reclama da cama, só da comida, não é verdade? Da comida a gente reclama muito mais do que da cama, né? Meia cebola picada. Ele tem aqui as bananas nanicas. Pode ser da terra ou essa tem que ser bem firme, hein? É firme, sabe, Cláudio? Pra não derreter, senão ela vira mexida e não é o que a gente quer. Certo. Cortado em pedaços grandes, olha. Tá. Toletinhos que a gente chama. Ô, Roberto, qualquer dia eu quero que você faça aqui banana milanesa. Faço. Né? E sabe o quê? Também é aquele queijinho à milanesa. Tá. Porque é tão difícil às vezes aprender a fazer, não é? Eu vou te ensinar, pode deixar. É, são coisas que eu tenho certeza que tem pulinho do gato por aí. Ah, com certeza tem, Cláudio. Duas xícaras de farinha de mandioca, sal, pimenta e salsinha. Certo. Aí eu dou uma fritadinha aqui, olha. De leve. Uhum. Tá? Já coloco um pouquinho de sal pra ir pegando na banana. Já vou entrar com a farinha. Uma farofinha rápida, viu, Cláudio? Uhum. Já entro com a farinha. Qual a melhor farinha ou tanto faz pra farofa? Qualquer farofa, qualquer farinha. Aqui eu tô utilizando a farinha de mandioca crua, tá? Eu só não gosto da farinha, aquela torrada, que ela vem meio escura. Aí eu não gosto não, mas você se gostar, pode usar. Aí, Cláudio, um arrozinho branco que acompanha essa nossa feijoada, uma pimenta extra. Uma boa pimentinha. Além da pimenta que nós colocamos ali dentro. Deixa eu destampar pra te mostrar, olha, tá bonito, olha. Tá borbulhando, ó. Vamos colocar os camarões, então? Vamos, tá na hora. Colocou três minutinhos, a nossa feijoada tá pronta. Entendeu, né, Cláudio? Olha a fonte de feijoada. Você perguntou se o peixe desmancha, olha aqui, ó. Nada. Nada, inteirinho. Nada. O camarão está no ponto. Camarão, Cláudio, ficou rosa, é o ponto. De três a cinco minutos, não mais que isso. O caldo está encorpado, tanto que eu nem utilizei o caldinho de camarão, né, que eu aproveitei da casquinhas. Está encorpado, que ele não pode ser seco, porque nós vamos servir, ele não pode ser grosso, porque vamos servir com arroz e farofa. Tá certo. Tá? E agora é só o coentro ou o cheiro verde, aqui no caso o cheiro verde. Estou colocando só o cheiro verde. Ou seja, só a salsinha. Se você gostar de cebolinha, coloque também. Mas eu acho que fica melhor só a salsinha, né? Fica. Fica assim. Eu vou colocar a nossa farofinha aqui na travessinha. Eu vou deixar o meu Instagram com vocês, que é a roupa Claudete Troiano, underline oficial. Todo dia a gente publica de onde é a roupa, que eu uso aqui no programa, às vezes você fica perguntando, a bichuteria, você fica sabendo lá também, tá? A farofa ficou bonita, hein? Olha. Ficou. Você tem que tomar cuidado com farofas de banana, porque se você deixar a banana muito tempo no fogo, ela vai começar a derreter e a apresentação vai ficar feia, tá, Cláudia? Tá. E ela tem que estar firminha, bonitinha. Eu já volto então, tá bom? Tudo bem, Cláudia. É pra gente servir esse prato. A receita é no nosso Instagram, arroba, programa, vou te contar. Aí o Roberto Augusto. Bom, vamos contar então o que nós vamos fazer amanhã, porque é, bom, é um prato diferente, né? Mas é a base de lombo. É a base de lombo. Agora é tão diferente, tão diferente, que eu sugiro que você assista o programa. É diferente, é gostoso. Vou te contar, viu? Um prato que vale a pena. Olha, Cláudia, o caldinho. Ai, meu Deus. O molho de pimenta. Agora eu vou pôr aqui. Aqui o molho de pimenta tá aí. Posso pôr uma farofinha? É, pode. Banana eu não quero, não. Banana, como se diz, a gente come em casa, né? Então tá. E dá o peixe, o camarão. Vamos colocar uma pimenta aqui. Ô, que maravilha. Opa, um pouquinho mais de pimenta. Vou gostar. Fiz em especial a você. Tudo que você faz, eu gosto muito, meu querido. Obrigado. Porque você cozinha muitíssimo bem. Eu vou pegar logo é o feijão, tá? Isso, experimenta. Olha, e o feijão não quebra, ó. E fica super macio, super. Roberto, fala tchau pro pessoal aí. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo pra vocês. Não percam. Amanhã tem um lombo diferente que vocês irão gostar. Bom apetite e faça a feijoada de pintado. Olha, olha, olha. Eu vou cortar aqui isso, ó. Vou cortar só com o garfo pra você ver. O pintado tá macio, não desmancha. Vamos mandar um beijo lá pra Cuiabá, né? Vamos mandar um beijo pra Cuiabá, pro Mato Grosso. Beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. E ficaram com vontade agora, hein? A gente comendo a feijão de pintado. Façam, viu, gente? Olha, eu fiz a original do jeitinho que vocês fazem. Hum. Tchau, tchau, tchau.